Gabriela é mãe do Gabriel de 12 anos. Devido a falta de oxigenação no parto, ele ficou com paralisia cerebral. Por dia, ele usa de 5 a 7 fraldas e por mês chega a usar um fardo e meio de fraldas, o equivalente a 16 pacotes. Cada pacote tem 11 unidades. Ela conta que quando morava em Divinópolis, conseguia entrar com o processo e ganhar do município as fraldas para o filho. Em Uberlândia, ainda não conseguiu uma solução. Em alguns lugares, eu tentei através de Uai, tentei através dos CRAS, que atendem a minha região, porque eles foram me direcionando para essas instituições e eu não consegui. Mas aí eu procurei o Ministério Público e no Ministério Público eles me falaram que por enquanto não adiantava eu tentar porque a gente não iria conseguir. E isso aconteceu há dois anos atrás. O Supremo Tribunal Federal decidiu atender o pedido realizado pelo Ministério Público Federal em Uberlândia para disponibilizar fraldas descartáveis com os descontos garantidos na farmácia popular. Esse farmacêutico explica que o sistema ainda está em fase de atualização. O Ministério Público ganhou, só que ainda não foi liberado a venda para o paciente em si. Isso ainda falta, a própria Anvisa, a criar uma portaria para a liberação do programa farmácia popular. A gente ainda está aguardando isso ainda. A gente liga no 136 e eles ainda pedem para a gente aguardar. Antes da decisão, apenas o público de idosos poderia comprar fraldas descartáveis pelos preços reduzidos do programa farmácia popular. Agora, pessoas com deficiência também podem usufruir do benefício. É uma economia muito grande. Se a gente parar para analisar o seguinte, é 64 centavos por fralda. Dizemos assim que o paciente tem direito a 40 fraldas a cada 10 dias. Isso representa 25 reais e 60 centavos em média de economia para o cidadão. Gabriela chega a gastar por mês mais de 200 reais em fraldas. Ela acredita que o desconto pode ajudar no orçamento mensal, mas o ideal é a gratuidade das fraldas. Esse desconto ainda não nos atende, não. É muito baixo mesmo. É questão de centavos por fralda. Então a gente ainda precisa rever isso. Eu acho que, eu acredito mesmo, que é a gratuidade que vai resolver. Porque a nossa dificuldade não é só as fraldas descartáveis. Além do alto investimento que faz por mês nas compras das fraldas descartáveis, Outra dificuldade que Gabriela enfrenta é encontrar nas farmácias de Uberlândia fraldas no tamanho P adulto. Ideal para adolescentes, como é o caso do filho Gabriel, que está com 12 anos. As P's a gente não encontra em farmácia popular. Não encontra. É muito difícil você encontrar. A maioria é tamanho M para cima. Então ainda tem essa dificuldade. Acaba saindo mais caro, porque você acaba tendo que comprar o que tem no mercado. Nem sempre ela é mais em conta.